A Ângela, para contar um pouco da história dessas grandes mulheres. Obrigada, é um grupo de teatro. Assim, pessoal, é um grupo de teatro amador, mas feito com muito, muito, muito amor, muita dedicação. Até nós gostaríamos de agradecer o convite de participarmos desse evento tão importante. Esse grupo é composto de mulheres muito corajosas, muito batalhadoras. Elas faziam parte do extinto projeto Mulheres da Paz e queriam, de alguma forma, colocar em ação, na prática, o que elas aprenderam nesse projeto. Então surgiu daí essa peça Violência e Paz, que foi inspirada em improvisações que nós fizemos da vida cotidiana de muitas mulheres. Então tem momentos, assim, pesados na peça, mas tem a ver com uma vivência que é real, que muitas mulheres passam por isso e que a gente está lutando até hoje para que elas não sejam mais tão massacradas e judiadas. Então eu peço que vocês escutem com muito carinho que esse trabalho foi realizado com muito amor, como eu já falei, tá? Então conta a história de duas meninas, uma chamada Violência e a outra Paz. A nossa narradora vai ficar ali embaixo. Onde é que está? Violência e Paz! Havia uma pequena cidade, chamada Vida, que pertencia a um estado denominado Umbro. Lá residia uma família que possuíam duas meninas. Uma chamava-se Violência e a outra Paz. Lá residia uma família que possuíam duas meninas. Lá residia uma família que possuíam duas meninas. Lá e republicuiam duas meninas. Lá residia uma família que possui uma família que possui um ato honesto pintar com muito carinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto a violência queria destruir a paz, queria construir. Surgiu então uma luta, uma luta entre a violência e a paz. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Só no peito pobre não tem peso, Quem tá mais sendo o negrão? Tô tão na contra mão, cor! Tô na contra mão! Tô na contra mão! Eu não tô na contra mão não, Não vou estudar de chate de lá não, Eu não tô, Tô, cor! Tô, negão! Já não tô, ladrão! Ela se é doce, Quando tu diz que Eu tô, eu não tô, Isso eu vou me perda por pra mão! É, cara! A minha é feitando! Quem tá mais de caro, É, você tem que ser, 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 Quinze, É, Sem que ser, Tem 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 que ser, Tá ligado? Eu vou te quebrar bem! Eu vou te usar bem! E ainda por cima... Volta para a natureza! Na idade, você já era. Você já era. Na natureza, é de todos. É do próprio. Eu sei. Mas eu também sofri. Eu também sofri. Não chamaram, não chamaram. A paz, a paz. Você tem que ser raro? Obrigada. Cogindo de mim. Me chamando de corda. Me cuspindo na minha cara. Eu que nem sempre amor. Nunca tive amor. A moça minha é piada. A moça minha é piada. Não é piada, não. A gente faz o que é de uma cidadania. O homem pode falar de chica. Pode escutar o narco. Pode comprar a bandeia. Pode passar de grupo. Pode fugir ao centro. Vem, querido. E já está escondido no meio de tantos marcos. A moça minha é piada. Vem, querido. Vem, querido. Não me assista, vem, querido. A moça minha é piada. 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 É viver, será, na partida tirarei, é viver, será, viver com dignidade! Coração que não...